O Miguel tá de volta, vai falar da Operação Finados da Inrealeza. A informação tá com você, Miguel. Pois é, Nico, olha só, né? É feriado, mas as fiscalizações nas rodovias continuam. Um veículo foi abordado na BR-262, na cidade de Manhoaçu. A Polícia Rodoviária Federal fez uma vistoria e descobriu, né, que alguns sinais e identificadores não estavam de acordo com o padrão de fábrica. Continuando o trabalho, a PRF descobriu que o carro foi furtado na cidade do Rio de Janeiro. O motorista contou para a PRF que havia adquirido o carro por R$ 3 mil, porém, só receberia os documentos depois que pagasse todas as prestações. Neste caso, o motorista foi encaminhado para a Delegacia Civil de Manhoaçu e o carro removido pelo serviço de guincho ao pátio do Detran, Nico. Eu tô aqui pensando, Miguel, esse carro, como é que foi a conversa? O carro custou R$ 3 mil? Isso, o motorista contou para a polícia que comprou o carro por R$ 3 mil, só que não quitou todas as parcelas, por isso que ele não estava com todos os documentos. Mas a polícia descobriu que o veículo foi furtado na cidade do Rio de Janeiro. A situação se complicou para ele, viu? Se ele tivesse falado que comprou o veículo por R$ 30 mil de entrada e parcelou o resto, a polícia teria até acreditado. Mas comprou R$ 3 mil? R$ 3 mil? R$ 3 mil, Lamonier? Aquele carro ali? R$ 3 mil? Você compra nem uma bicicleta, rapaz? É... Que pneu de carro? Quanto tá? Aquele carro ali? É, dá para comprar. R$ 3 mil dá para comprar um pneu. Mas por que carro que o senhor foi buscar, Bebiano? É R$ 6 mil, quanto só os pneus? Carrão que ele tem, você viu, diretor? Obrigado aí, ô, 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 Miguel Brás.